Amados, nós os saudamos. A luz brilhante da videira sagrada foi completamente lançada sobre o seu plano terrestre. Isso desenvolveu um recipiente puro, como um útero energético, que foi totalmente criado durante o mês de setembro. A constituição desse recipiente é consciência de luz dimensional pura. Essa essência tornou-se o catalisador para evolução, gerando um estado de consciência mais elevado para toda a energia de força de vida em seu planeta. Essa luz pura entrou na vastidão do seu coração e está calibrando suas configurações energéticas dentro de todas as células do seu corpo físico. Simultaneamente, ela abriu-se para o seu campo energético, expandindo a frequência da aura. A aura agora está refletindo de volta para você, um realinhamento energético do estado expandido de consciência do seu eu superior, espelhando a você, a sua energia de realização. O núcleo energético da Terra, passou por uma metamorfose adicional, o que é em grande parte, responsável pelo aumento do drama em seu planeta. Através desta infusão de luz, a densidade no planeta está emergindo, e aumentando como nunca antes. Tudo o que não é verdade está sendo desvelado. As energias mais profundas, e mais densas da humanidade estão vindo à tona, e sendo jogadas sobre seu planeta nesse grande estágio da ilusão. A profundidade da natureza muito densa do ego do homem está sendo revelada. Este processo está acontecendo entre países no mundo todo, dentro de cada país, nas comunidades, em suas famílias, e na sua própria relação com seu eu humano. Saiba que este drama só pode aumentar nos próximos meses. Haverá mais uma ampliação construindo-se, conforme a frequência de luz da videira sagrada continua a refletir essa energia da verdade. A frequência dimensional, irá expandir-se mais profundamente no planeta, criando uma discrepância maior entre o que é verdade, e a falsidade escondida. Haverá uma crescente intensidade que criará mais erupções em muitos níveis pelo planeta. Drama energético Nós, os pleiadianos, estamos monitorando esse drama energético, e podemos assegurar que você nada tem a temer. Sua terra permanecerá intacta durante esse tempo poderoso de agitação. Esse processo é o que antecede o renascimento completo de toda sua comunidade da Terra, e é feito para restaurar você finalmente ao seu estado de consciência de comunhão mais elevada. Essa frequência de luz expandida, impactou seu espaço do coração, criando a reabertura de um espaço multidimensional. Isso traz a você, a oportunidade de realinhar-se a um novo acesso dimensional dentro do seu coração. Esta porta de entrada em seu coração, traz você a um alinhamento direto a um sistema interno de guiança. Isso permitirá que você navegue, de forma consciente, em direção ao seu caminho para a casa. Esse ponto de entrada, é uma abertura do destino que foi planejada para este exato momento para o realinhamento com o seu estado de ser abençoado original, com a guiança do seu eu superior. Seu coração, é seu único ponto de referência verdadeiro em sua vida. É essencial para você reconhecer isso, e, através de um desejo cada vez mais profundo de realinhar-se ao seu eu, você terá capacidade de mover-se para a verdade e a clareza, trazendo para si, a informação de que você precisa para tornar-se estável dentro dessa agitação em sua vida diária no mundo. Através do desenvolvimento desse útero em torno do seu planeta, você foi reposicionado em seu coração multidimensional, permitindo que você acesse conscientemente esse sistema interno de guiança. Você é, por natureza, um ser multidimensional, no entanto, até este ponto no tempo dentro da sua evolução, você esteve ancorado, quase amarrado, à limitação da sua experiência humana tridimensional. Agora você é finalmente capaz de realinhar-se a este outro nível do seu aspecto espiritual do eu, através da conexão expandida dentro do seu coração. Esse processo anuncia o começo de um novo caminho consciente de relação desperta com o seu eu humano. Essa reconexão sempre foi o plano para o sucesso desta segunda fase no planeta. Energia da videira sagrada. Cada um de vocês carrega aspectos únicos da energia da videira sagrada dentro de si. Durante esta fase de metamorfose em seu coração, seu aspecto da videira sagrada será reaberto em seu coração, a forma de uma semente será plantada em seu coração multidimensional. Esta semente irá então germinar, e expandir naturalmente o seu estado de consciência, alinhando você, ao seu eu superior. Você se descobrirá realinhado naturalmente ao seu propósito multidimensional aqui no planeta Terra. Você encontrará uma nova profundidade de estabilização, indo além do drama da 3D, e entrando na experiência multidimensional do eu. Há um fluxo ao qual você será reconectado, que, na verdade, é uma parte natural da sua constituição, e este fluxo, é o seu eu superior único. Você experimentará a guiança, e receberá revelações conforme ganha maestria nesta ferramenta do seu coração. Toda a humanidade está sendo sustentada dentro da membrana fluida que nasceu em torno do planeta. Cada indivíduo mudará de acordo com a sua agenda pessoal de onde está em seu caminho da vida no presente. Aqueles de vocês que estão no caminho de despertar, irão automaticamente começar a nutrir-se diretamente através do seu coração para alinhar-se, e trabalhar com a sua nova ferramenta interna de guiança. Seu coração agora se tornará a sua maior ferramenta de estabilização para viver. Você terá momentos de clareza inacreditável, conforme é naturalmente alinhado à verdade, e à compreensão em sua vida diária. E sim, você terá momentos nos quais se encontrará com medo, devido à insegurança da mente do ego. Saiba que você é humano, e podem ser esperados momentos de desconexão do seu coração. No entanto, toda vez que você se ligar com a sua ferramenta multidimensional do seu coração, suas células refletirão verdade, distanciando-se da âncora da ilusão. Cada experiência de verdade que você permite em seu coração, haverá uma quebra de padrões antigos que têm contribuído para mantê-lo em um estado de separação, e que têm estado aí por vidas. Enorme mudança. Essas energias refinadas que estão operando em seu planeta trazem você a uma nova conjuntura com o seu eu, que nunca aconteceu antes. Você está à beira de uma enorme mudança, em pé na beira do penhasco, pronto para voar. Você está pronto para voar. Abrindo suas asas, e levantando voo para um novo território com a vastidão do seu coração para o seu eu superior. Cada um de vocês pode escolher a hora de começar, de comprometer-se com acessar, e reivindicar o sistema interno de orientação do seu coração. Você decide quando você começará a dominar essa ferramenta interna de guiança, e mudará a forma com que você vive, para viver no momento de acordo com a orientação do seu coração, tornando-se um guerreiro do seu coração. Lembre-se, você é aquele por quem você tem esperado. Você recebeu a tela perfeita neste novo cenário energético. Você é capaz de escolher estabilizar-se no espaço multidimensional natural do seu eu superior, através do útero da videira sagrada que se estabeleceu. Nada será igual em seu mundo individual, quando você se compromete a entrar no sistema interno de orientação do seu coração. Há um número ilimitado de momentos para você escolher construir este caminho para a conexão com o seu sistema interno de guiança. Caminhos de escolha Há somente dois caminhos de escolha, o caminho da mente e do ego, ou o caminho do sistema interno de orientação do seu coração. É uma escolha muito simples, e não há complicações nela. A mente do ego irá querer que você tente compreender esta escolha, e irá destruí-la em uma série de enredos complicados, no entanto, não há nada a se compreender. Saiba que a mente do ego, sempre tem a necessidade de compreender tudo. E ainda assim, ela interpreta mal, tudo que está ancorado além da ilusão da terceira dimensão. Essa necessidade de compreender da mente do ego, é totalmente superestimada, e desnecessária. Essa necessidade de compreender, é uma parte grande do processo da mente do ego, e impede você de ir adiante. A sua mente do ego é incapaz de compreender qualquer coisa que venha do seu coração multidimensional. O seu caminho está totalmente aberto à sua frente, um novo caminho para a sua liberação completa, para que você se ligue ao seu potencial autêntico. Viver verdadeiramente, é encontrado através do caminho do coração. Ao participar conscientemente, e continuar nesse novo caminho de reconexão à verdade, você será habilitado a retornar totalmente ao seu poder original do seu eu superior. Ao usar este manto através do seu coração ilimitado, e comprometer-se com o seu sistema interno de orientação, você naturalmente sustenta uma plataforma pura para outros fazerem o mesmo. Cada um de vocês nesse caminho está destinado a sustentar uma estabilidade energética para todo o planeta durante esta fase da sua transição. Muitos de vocês fizeram pré-acordos de participar agora. Compreenda que somente aqueles que estão na Terra podem receber isso para a humanidade. Nós podemos sustentar o espaço energético para cada um de vocês, no entanto não podemos ter esse papel. O projeto sagrado, era o de vocês ressuscitarem a si mesmos no planeta Terra, e de nós testemunharmos vocês nessa jornada. Vocês têm o poder verdadeiro para a transição do seu planeta. Ao trabalhar dentro do sistema interno de orientação do seu coração, você pode alinhar-se de volta à sua fluidez, e seu potencial sagrado. Quando você faz isso, você automaticamente configura a plataforma para o resto da humanidade seguir. A ferramenta do seu coração. A esta altura, cada um de vocês pode utilizar a ferramenta do seu coração. Só é necessário, o seu desejo de estabelecer esta conexão. Agora é um tempo como nenhum outro, no qual há uma facilidade através da qual você pode começar a ativar o seu processo de autorrealização de reconexão ao seu coração. Todas as camadas de energias estão no lugar para o alinhamento ao seu sistema interno de orientação. Processo 1. Coloque toda a palma da sua mão sobre seu coração, respire, e conecte seu coração. 2. Abra conscientemente, seu desejo de alinhar-se ao caminho do seu coração, ao seu sistema interno de guiança, tome posse, e reivindique tudo o que é seu. 3. Agora traga a sua consciência mais fundo ao seu coração, usando a respiração consciente, e colocando a expiração diretamente dentro do coração. Faça isso três vezes. 4. Agora traga a sua frequência única deste som dentro do caminho que está abrindo-se para você. Você pode ver, perceber, ou sentir esse caminho. 5. O som, é Nastai, pronuncia-se Nastai. Repita este processo completo toda manhã. Cada vez você sente uma conexão crescente com a sua essência dentro do espaço do coração. A certa altura, você só precisará tocar o espaço do seu coração para experimentar plenamente essa conexão. Não escute os comentários da sua mente do ego, ao mover-se por esses passos. O ego simplesmente deseja interromper a sua experiência por sua falta de compreensão de alguma parte deste processo. Você pode nos invocar para estarmos com você, e sustentar o amor ao seu redor, conforme você retorna ao seu coração, ao seu caminho para a casa. Solte e permito desenrolar em você. Bênçãos. Os Pleiadianos. tem agora o que faz outras fit family-recoiras seleção das? endeavors. ということo para te sugerir do mundo. Eu amo para estas dificuldades!